Música Você está assistindo a WebTVY de Minas para o Mundo E nós estamos diretamente aqui da Lucarelli Móveis, que é a nossa patrocinadora no projeto Mulher de 40 Vitrine. Muito obrigada a vocês aqui da Lucarelli. E nós estamos conversando hoje com a empresária de Tocantins, aqui vizinha de Ubar, a Andrea Marques, que é a proprietária da Cuquixo Moda Infantil. A Andrea que está há 24 anos no mercado e vai contar para a gente um pouco, porque não são só flores, nem uma profissão. Então a Andrea vai contar um pouco para a gente como que é a mulher à frente de uma confecção. Andrea, muito bem-vinda. A Andrea é a Andrea Marques, viu gente, lá da Cuquixo. Boa tarde a todos. A vida da mulher é muito desafiadora. E tem 24 anos que eu sou mãe, que eu sou empresária. E estou à frente da empresa, já há 24 anos. E sempre buscando inovar, porque você tem que inovar todos os dias. Todos os dias você tem que buscar o diferente. O diferencial é o que o mercado exige. Então, são muitos anos. São desafios diários. São desafios diários, são batalhas diárias. E você... Tem dias que você desanima, tem dia que você está disposta. Então, assim, nem tudo são flores, mas é um desafio à vida todos os dias. Então a gente tem que enfrentar. É isso aí, gente. Eu ia perguntar para você, Andrea, exatamente isso. Como que é para você? Porque a gente sabe que você é mãe, uma excelente mãe. Como que é para você, assim, hoje, 24 anos depois? Porque a gente queria mostrar isso mesmo, a mulher por trás da empresa. A gente sabe que você é a Cuquixo. A Cuquixo é a Andrea da Cuquixo, né? Nós estamos aqui numa região que ainda se conhece assim. Mas a Cuquixo, ela é uma moda, hoje, assim, está para o país inteiro. Já visto, assim, as modelos que você contrata para as suas campanhas são globais. Então, assim, a Cuquixo, ela está aí para o Brasil inteiro, que é moda feminina infantil. Como que você consegue dar conta de todo o seu, vamos dizer assim, toda essa estrutura que você tem familiar com os seus filhos, que você tem, você está sempre, sempre foi super dedicada à sua mãe, a gente conhece a sua história e ainda dá conta de poder levantar todos os dias sabendo que você tem que estar com o pé à frente no mercado, porque é moda. E a menina já sai da barriga querendo moda. Conta para a gente um pouquinho. Olha, acho que tudo que você vai fazer hoje, você tem que gostar muito. Então, eu gosto muito de ser mãe, eu gosto muito do que eu faço, que é moda. Então, eu acho que por isso que tem essa grandiosidade toda em volta. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, então você tem que amar o que você faz todos os dias. E esse é o meu dilema, é amar o que faz, porque a coisa está muito rápida, está acontecendo, a moda acontece muito rápido e tem uma moda e tem um estilo. Moda e estilo são coisas diferentes. Então, você tem que ver o estilo do cliente, das crianças que hoje estão pedindo. E, graças a Deus, a Coquijo tem 24 anos de mercado. Inserir uma marca não é fácil. E a marca está no mercado já há 24 anos. E fazer muito sucesso, graças a Deus, estamos em quase todo o Brasil. E a gente está procurando cada vez mais inovar. E com muita dedicação e trazendo sempre coisa nova, trazendo sempre novidades para as crianças, buscando sempre estar à frente. Agora, Andréia, uma coisa também que a gente observa, né? Por conhecer alguma coisa da sua jornada aqui, pelo vitrine e por estar tão próximo, eu observo que vocês, principalmente vocês que trabalham nesse meio que eu falo da moda, de confecção, porque vocês fecham o catálogo já fotografando para o outro. E você acompanha as fotos de perto. É uma doideira, né? É, é muito rápido. Agora, na semana passada, a gente estava fotografando o inverno de 2019. É, é muito rápido, porque a moda está sendo muito rápida. Então, a gente procura acompanhar o tempo que o mercado exige da gente hoje. Porque quando chega no final de ano, ninguém quer comprar mais inverno. Já estamos pensando no verão de 2020. Então, é tudo muito rápido. Então, isso requer muita pesquisa, muita dedicação. E isso é uma demanda. E tem que amar muito realmente o que faz, para poder ter essa dedicação toda. É, é muito amor e também muita coragem, né, Andréia? Porque vamos colocar aqui, são quantas famílias que trabalham com você hoje? Olha, hoje nós temos diretamente 110 funcionários e indiretamente mais de 300. Olha só, gente. E você, tá vendo? Eu falo com vocês aqui. Esse é exatamente o propósito da nossa proposta, é trazer para você quem é a mulher por trás daquele trabalho que ela faz. Porque muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil. Ou acham que alguém carrega nas costas alguma coisa para ela, mas não é. Isso aqui que ela está falando é ela que levanta e faz, não é isso, Andréia? É, é muito, é muito, todos os dias, ninguém nunca vai encontrar o dia perfeito. O dia perfeito quem faz é a gente, né, ele ser perfeito. E eu perdi minha mãe, tem um ano, é, recentemente, tem um ano, aquilo me deixou um pouco fora do eixo. Eu achei que eu não fosse nem conseguir porque tudo começou com ela, mas a vida tem que continuar. E por ela, sei que ela está comigo sempre. Então, é, e o que ela queria era isso, que, né, que eu estivesse sempre à frente da empresa. E isso que me faz, todos os dias, levantar e batalhar. Não é fácil, mas eu faço com muito gosto, com muito carinho. É, a gente sabe, inclusive, assim, as coleções, a Cuquicho é a famosa pelo, assim, vamos dizer assim, pelo glamour. As meninas se vestem glamourosamente. As meninas que vestem Cuquicho se vestem glamourosamente, né? É uma moda diferenciada. E eu quero te dar os parabéns porque são, somei aqui, ó, quatrocentos e poucos funcionários. São gente, é muita gente. E isso mostra cada vez mais, assim, que o quanto essas mulheres como você nos representam, a nós todas as mulheres, a nossa classe. E o quanto a gente pode pensar, assim, se ela pode, eu também posso. Porque se uma pessoa no mundo pode fazer uma coisa, eu também posso. O que eu tenho que saber é o seguinte, qual é a minha aptidão no mercado, né? Ela é ser uma empresária, é ser uma tona de confecção. A minha já é outra, já é mídia, mercado de publicidade. Então, assim, é a gente encontrar aptidão, mas não ter medo, né, André? Não achar que o mercado é só para o homem. Não, nunca. O mercado é para todos e tudo, você tem que, nunca, você pode aceitar o não, primeira vez. O não, o não você já tem. Você tem que sempre ser, você tem que batalhar por aquilo que você quer. E não desistir. Porque eu já poderia ter desistido milhões de vezes. Então, é... mas eu nunca... Eu nunca... Desmoreceu, né? É, eu nunca... Teve dias, assim, de ficar muito... Na dúvida. Na dúvida, desanimada, porque os problemas a gente encontra todos os dias, né? E não só os problemas da fábrica, mas os problemas que vêm junto com a fábrica, que são os dos funcionários e tudo. E você tem que ser participativo em tudo. Na vida deles também, porque é uma família, a família é com o quixo. Então, você tem que estar... Uma família grande. Uma família grande. E você tem que estar a par de tudo, né? Que é possível da gente ajudar o funcionário. Então, você acaba envolvendo, né? Com eles também, na vida deles. E formando realmente uma família. Isso é muito importante. E nós mulheres, a gente tem até um pouquinho, eu diria, vou me atrever a dizer que nós mulheres temos um pouco mais jeito pra isso. Até de tocar o coração do outro, né? Por mais delicadeza. Andréia, e como é que você faz pra você estar ligada, linkada? Você tem, assim, muitos estilistas? Tem alguém que acompanha isso pra você? Ou você faz isso tudo? Olha, hoje sou eu, estilista, e mais duas que eu tenho na fábrica. Eu tenho o auxiliar, né? Que tá aprendendo. Tenho o design de estampas, porque as estampas são exclusivas. Mas eu assino vários sites, né? Internacional. Muita revista. E... Tem que estar ligada. É, tem que estar ligada a todo momento, porque você não pode... É, já mudou. É, já mudou a moda. E você tem que olhar também, como eu faço criança, a gente tem que olhar tudo o conforto da criança. E aquilo que a criança gostaria de usar. Porque até certa idade, quem compra é a mãe. É a mãe que compra, depois é a criança que compra, né? A criança que escolhe. Ela começa a impor. A impor a roupa. Então, você tem que estar ligada em tudo, porque a criança, ela gosta de usar aquilo que tá na mídia, o que tá usando. Então, você procura agregar o meu estilo da cuquicho dentro daquilo que tá usando. Pra poder fazer uma moda que agrada a todos. E isso tem dado certo, porque é uma moda que gosta muito. Andréia, conversando aqui com você, eu tô observando o seguinte, uma coisa muito importante, uma mensagem que eu quero que você deixe pras mulheres aqui no nosso vitrine e mostra elas pela TV UI, é a respeito, assim, da gente não desanimar, uma coisa que você sempre frisa, né? É, eu sempre friso, nunca desanimar. A mulher, ela tem que ser, ela tem que sempre acreditar naquilo que ela se propõe a fazer. É, ter o potencial e ela, e ela, ser firme em tudo, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas começam, aceitam o não muito rápido, desanimam muito rápido. E nada, tudo é muito difícil e nada é muito rápido, realmente não, porque você tem que construir alguma coisa que é sólido. Então, tudo que é sólido você demora a construir, mas você, em primeiro lugar, tem que acreditar naquilo, mais do que ninguém. Em qualquer projeto que você vá fazer na sua vida, você tem que acreditar pra você passar a segurança, pras pessoas acreditarem junto. E, assim, conseguir realizar os projetos, porque você precisa das pessoas. E, a partir do momento que as pessoas não verem você, que você está acreditando no projeto, elas também não vão acreditar. Então, você sempre tem que acreditar, mesmo com medo, mas você tem que acreditar e saber que vai dar certo, acreditar que vai dar certo. Assim que eu sempre pensei. Toda coleção, você fica em dúvida, sabe que essa coleção vai agradar, vai agradar. E, de repente, você é surpreendido com várias mensagens, nossa, essa coleção superou, essa coleção superou, então, assim, é tudo, foi acreditar, é acreditar mesmo no que faço. O primeiro passo é acreditar mesmo e nunca desanimar, e nunca deixar ninguém desanimar você. Com as palavras dele. É, então, eu acho que a gente tem que ter sempre isso de ir em frente e ninguém vai me segurar. Confiança. Confiança. Confiança em você. E, se a gente não tem confiança, a gente vai ter em quem? Então, eu tenho confiança. Então, eu acredito e luto por aquilo que eu faço. Pois é, é importantíssimo, porque hoje a gente vê, assim, no mundo da moda, tudo muda, né, além de tudo andar muito rápido, as coisas estão mudando muito, as pessoas estão, não deu certo uma coisa, assim, elas nem lutaram ainda por aquilo, já não deu certo, muda o nome da marca, já muda o perfil da empresa e você está ali com a moda feminina e infantil há 24 anos provando que é possível. É, 24 anos provando que é possível, porque você não pode realmente, ah, isso aqui não deu certo, eu já vou para outra coisa, outra coisa, e você fica muito inconstante nisso. Então, eu acho que você tem que, não deu certo da primeira vez, você tem que tentar de novo, tentar de novo e renascer sempre, quantas vezes forem necessárias, mas você sabendo que todas as vezes você acredita naquilo que você está fazendo. Exatamente, uma coisa muito importante é que a André falou que de tudo que eu vejo, a gente tem que confiar na gente mesma, nem todos os dias são flores, não vamos falar que ela acorda todos os dias, que ela já veio de lá, uma empresa era bem sucedida, não, ela montou uma confecção que começou em Gatinhano, como todas as coisas começam, né André? Tudo começa, eu era representante, eu era representante comercial, eu não sei costurar e sei olhar todos os defeitos, sei tudo numa roupa, mas não sei costurar, quer dizer, não necessariamente quem tem uma confecção precisa de saber costurar, ela tem que gostar de moda e tem que ter a expertise do mercado e tudo, mas é, e o principal, acreditar naquilo que quer. André, e é isso aí, eu te desejo mais 24 anos e mais 24 anos, que essa família que você criou hoje, que são aí 400 pessoas e que tem atrás delas outras pessoas, filhos, parentes, né? que dependem diretamente da cuquicho, desejo para vocês todo sucesso e que você cada vez mais continue nos representando no seu segmento, que é uma excelente representante do sexo feminino nesse segmento e que a sua cara, eu te desejo saúde para você desfrutar dos frutos que você plantou e hoje vem colhendo. Eu quero agradecer pelo convite e quero que as pessoas, as mulheres que agora, nesse projeto das mulheres, que tiver com algum projeto, que acredite nele e que vá em frente, porque se umas são capazes, por que outras não, né? Então eu acho assim, precisa de acreditar e acreditando eu acho que a gente consegue. Exatamente, importantíssimo, não, a gente atende, vai em busca do sim. Do sim, em busca do sim e não ficar imaginando, querendo que as coisas aconteçam muito rápido, porque não acontecem, mas uma hora tem que começar e que se vai começar, que seja rápido, né? Que seja agora. Não perca tempo. Não perca tempo. Oi gente, hoje nós falamos então com a Andréa Marques, que é proprietária da Cuquicho, lá em Tocantins, aqui pertinho de Ubar. A gente falou um pouquinho aí da carreira dela e ela vai estar na nossa edição, vitrine mostra elas conosco. Um beijo para vocês e semana que vem tem mais vitrine na TV aqui pela TV Uai. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. E aí E aí